Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais um motorhome que está à venda. Hoje, olha, é esse motorhome, hein? Vale a pena você ficar aí, vamos mostrar todos os detalhes dele, valores, tudo a casa por dentro, tá? Tudo o que tem nessa casa você vai se surpreender. Então, fica aí, vamos mostrar aí esses detalhes agora para vocês, tá? Scania XT P320, ele é 4x2, tá? Ele está com apenas 29 mil quilômetros rodados, tá? Ano 2020, tá? Tem passagem aí da cabine para a casa, isso é bem interessante, né? Para o projeto, isso com certeza faz uma diferença. Olha só, muito bonito, hein? Para quem gosta, tá? Desse tipo de veículo, de casa, vale a pena aí dar uma olhada aí em todos os detalhes deste motorhome, motorcasa aí, preparada para a estrada, tá? É um motorhome trailer car, né? Montado sob o chassi Scania, então, P320 XT, ano 2021. Projeto totalmente personalizado, né? Possuindo baú da trailer car, com passagem da cabine para casa, nas dimensões de 7,5 metros, 2,60 por 2,40, tá? Cumprimento, a largura 2,60, altura 2,40. A acomodação já está tudo certinho, né? Para seis pessoas, quarto de casal com cabeceira estofada, tá? Tudo, pessoal, muito bem feito, bonito mesmo. Olha só o painel deste veículo, tá? Esse espetáculo aí, essa Scania aí, pessoal. Um veículo praticamente novo, né? Para quem entende de carro, né? É um veículo aí muito top mesmo, tá? O valor também, na sequência, já passo aí para vocês. E também o contato do proprietário, vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Para quem tem interesse. Olha só o tamanho da cabine também, do veículo, né? Tudo novinho, em folha, muito confortável, tá? Tudo certinho. E a parte interna da casa, então, onde a gente tem, na esquerda, ali, a dinete, né? Com uma mesa, tudo certinho também. A direita, cozinha, uma cozinha ampla, completa, tá? Tem tudo o que você precisa aí. A sala é com slide-out, né? Elétrico, sistema americano. O sofá, ele vira uma cama de casal. Tem TV, 32 polegadas. Tem ar split, inverter, cozinha interna com torneira, monocomando, filtro, cristaleira, freezer, refrigerador, duplex, né? Um refrigerador grande, micro-ondas, depurador, cozinha, tem mais outra cozinha externa, né? O sistema elétrico com as luzes, tá? Todas em LED, tem inversor, transformador, carregador, seis baterias de 220 e mais contendo quatro placas solares, tá? Então, olha, essa, que a gente está vendo agora, é parte do slide, né? Fica um espaço amplo mesmo, aí, quando você está estacionado. Tem beliche também, fica aí no corredor, que dá acesso ao quarto principal. Beliche também, muito bacana, com janelas individuais, iluminação aí também, toda bem feita, planejada, móveis bonitos, né? Tudo novinho, tudo amplo também, aconchegante, pra você não passar o trabalho. O quarto principal está aí, tudo novo também, tem o plástico aí nos colchões, tem armários nas laterais, armários aéreos e, ao fundo, né? O ar-condicionado, pra você ter mais conforto também na estrada, tá? Então, o veículo pronto pra você viajar, olha só, por um outro ângulo, pra você ter uma ideia. Dá a TV também, tudo certinho, ali, o corredor, né? Que dá acesso aí às dependências da casa, né? Uma casa aí, pessoal, muito bonita aí, pra quem gosta de espaço, bastante conforto, luxo, né? Está aí uma grande oportunidade. Tem o banheiro também, um banheiro bem espaçoso, com vaso, com janelas também, né? Um acabamento muito bem feito, acabamento de primeira aí nas paredes, tem armários aí, tanto embaixo, uma pia, quanto armários aéreos e a parte do chuveiro também separado. O valor já está aí na tela, pra você, R$ 1.290.000. Essa é a pedida, pessoal, um valor, claro, mais alto, mas precisamos ver também, que é um carro aí, uma Scania, né? Um veículo top de linha, com uma montagem top de linha também, tá? Então, está aí, apresentado, olha só, essa cabine, né? Realmente muito bonita, chama a atenção, com certeza, né? E você, que é fã desse tipo de veículo, né, tem o sonho de adquirir um motorval como esse, esse aí já está pronto pra você pegar a estrada, tá legal? Pessoal, lembrando que eu vou deixar o contato do proprietário na descrição desse vídeo aí pra vocês, fechou? Então, beleza, se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilha aí com seus amigos, tá? Essa casa sobre rodas, tá bom, pessoal? E não se esqueça também de se inscrever aí no canal, isso ajuda muito no nosso trabalho. Um grande abraço, fique com Deus, meus queridos, tchau! Tchau, tchau!